Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo. Peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem este vídeo, assistam até o final. Para você que compartilhe este vídeo, que é algo para ajudar as pessoas. Que nós vivemos já num tempo difícil, que realmente é um tempo de muitas mudanças, é um tempo que muitas coisas realmente vão acontecer daqui, para os próximos anos. Mas nós devemos ficar atentos com informações falsas, com pessoas que só querem ganhar dinheiro, ganhar visualização na internet. Pessoas que ganham a vida para assustar os outros. Não é o meu caso, eu não quero te assustar, eu não quero causar pânico. Eu quero falar a verdade, sempre falar a verdade aqui no canal. Que realmente as coisas estão difíceis, realmente tem muitas coisas acontecendo e prestes a acontecer. Mas eu jamais vou estipular datas e passar na frente, por a carruagem, na frente dos bois, como falam aí. E eu já fiz isso no passado, eu já fiz esses tipos de coisas que as pessoas fazem hoje em dia. Ainda insistem em fazer e as pessoas ainda caem, ainda nisso, e ficam preocupadas com... Ah, o fim do mundo, o fim dos tempos, algo vai acontecer, que nem foi no último dia. É 24 de setembro, né? Eu estou gravando esse vídeo hoje, é domingo, dia 25 de setembro, né? Provavelmente o vídeo vai ao ar hoje mesmo, dia 25 de setembro de 2022. Aí a data de ontem, né? Sábado, 24 de setembro, muitas pessoas na internet falaram... Olha, vai acontecer algo catastrófico no dia 24 de setembro. Uma quebra da economia, algo terrível vai acontecer, estoque em comida e assim por diante. Olha, e as pessoas acreditam e ficam angustiadas. Você quer controlar as pessoas? Coloque medo nelas, né? Isso é algo assim que os governos fazem, né? Muitos governos fazem. Vamos colocar medo na população, porque quando a pessoa está com medo, ela é melhor de controlar. Isso é uma técnica antiga dos políticos. Mas como você gerou essa conversa no 24 de setembro, né? Para poder entrar com a conversa. Depois eu vou falar sobre... Ah, o anticristo vai aparecer ali. Tem pessoas aí na internet com profecias do anticristo. O anticristo já está aí. Olha, tomem cuidado com datas. Tomem cuidado com essa aparição de anticristo. É um conselho que eu dou para vocês. Porque as pessoas têm memória curta. Porque tudo isso já foi dito na internet há anos atrás, sobre outras coisas, sobre outras datas. Colocando datas não acontece. Vamos colocar a próxima vai ser. Aquela vai ser. Ali vai ser o fim do mundo. Ali vai acontecer aquilo. Então tomem cuidado com isso. Porque o próprio Cristo fala na sua palavra que ninguém sabe nem um dia nem uma hora quando as coisas vão acontecer. E nós temos que ficar preparados todos os dias para o fim, quando Cristo voltar ou quando nós mesmos morrermos. Temos que estar preparados. A alma preparada. Viver como se amanhã fosse a volta de Jesus. Temos que estarmos preparados com a nossa fé, confissão em dia. Estamos preparados. E também, ao mesmo tempo, confiantes e viver nossas vidas como se nada fosse acontecer. Então, ficarmos tranquilos que o próprio Cristo também afirma. Não fique preocupado. Só os pagãos que se preocupam com as coisas, com o que vai acontecer amanhã, com o que vai comer amanhã, o que vai acontecer amanhã. Nós não. Nós estamos a confiar em Deus. Confiar em Jesus Cristo. Bom, o dia 24 de setembro, que o pessoal comentava, tem um político alemão que ele falou que o dia 24 de setembro seria um dia que todo mundo iria se lembrar. Que as pessoas lá no futuro iam lembrar o que estavam fazendo no dia 24 de setembro. Só que, na realidade, ele, segundo as informações, ele se atrapalhou na data. Ele ia falar 11 de setembro, que foi o dia 11 de setembro de 2001. Que ele ia falar que tal coisa ia ser lembrado como se fosse... Vocês se lembram do dia 11 de setembro? Ele estava comentando alguma coisa a respeito e falou sobre isso. Olha, hoje vocês se lembram como aconteceu no dia 11 de setembro? Então, muitas pessoas sabem o que estavam fazendo, lembram do que estavam fazendo no dia 11 de setembro, né? Porque foi dito o atentado lá às Torres Gêmeas de Nova York, né? Então, ele se atrapalhou. Ele ia falar uma coisa que aconteceu no passado, tal. Fez um comentário. Só que se atrapalhou falando no dia 24 de setembro. Então, caiu na internet e as pessoas começaram a difundir que algo vai acontecer no dia 24 de setembro de 2022. Só que nós vimos que nada aconteceu. Hoje é dia 25. E estamos vivendo aqui, graças a Deus, né? As coisas estão normais. O mundo está normal. Normal. É, normal. O mundo, na maneira do possível, está caminhando. Mas, nós sabemos, é claro, que o mundo, de uma hora para outra, pode acontecer uma tragédia. Que nem o dia 11 de setembro mesmo. Não apareceu ninguém falando que no dia 11 de setembro de 2001 iria aparecer o avião, iria bater nas Torres Gêmeas. Ninguém falou, né? Alguém falou? Alguém falou que ia acontecer isso? Não. Ninguém falou. Aconteceu de surpresa. Por isso que temos que estar preparados para o que do nada acontece. Que nem o próprio Jesus fala que a volta de Jesus será como um ladrão. Você não vai, sem você, menos esperar. Por isso que eu não me preocupo com datas. Ah, vai acontecer isso? Quando todo mundo parar de falar, aí eu vou me preocupar. Quando estiver tudo bem, a paz e a segurança, aí eu vou ficar preocupado. Porque aí sim, porque aí, quando estiver em paz e segurança, Quando estiver todo mundo achado de boa, ninguém mais preocupado com nada, Aí sim, temos que nos preocupar porque algo vai acontecer mesmo. Porque assim diz na palavra. Mas, datas, a vinda do anticristo, essas coisas, não se preocupe. Tem pessoas aí na internet falando que o anticristo é o príncipe William. Lá da Inglaterra. Olha, já falaram, as pessoas têm memória curta. Mas quando Emmanuel Macron se tornou o presidente da França, Quantas e quantas pessoas falaram, olha, esse aqui é o anticristo já. O anticristo. E nada aconteceu. Segundo a história, o anticristo viveria, governaria sete anos, se não me engano, E mais ou menos do que isso, e já mostraria que ele era o anticristo. Quanto tempo está o Emmanuel Macron aí? Então, gente, o anticristo é um espírito. É o espírito do anticristo. A nossa fé católica afirma isso, baseado na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura afirma isso também, que o espírito do anticristo que está no mundo. Há muito tempo, desde a época de São João. Ok? E está no mundo. O espírito da verdade e o espírito da mentira. O espírito da verdade é o espírito santo. Ok? Como eu disse em um vídeo anterior. Então, tomem cuidado. O que eu falei também no vídeo anterior sobre o anticristo é... Nada impede que o espírito do anticristo esteja nos governantes, como está hoje em dia. Os governantes do mundo. O mundo está à beira do caos, porque abandonou Deus. O mundo está à beira de uma nova guerra mundial. Ninguém está preocupado com isso. O pessoal não está preocupado com a guerra da Ucrânia. Só que lá tem armas poderosíssimas que, se fossem usadas, destruiriam o mundo inteiro. Mas ninguém está preocupado com isso. O pessoal está preocupado com... Ah, vai vir o anticristo. O anticristo já está aí. O anticristo está na pessoa do Putin, por exemplo. Na pessoa também, lá da Ucrânia, dos governantes dos Estados Unidos. O anticristo está ali, no meio dos governantes. O espírito do anticristo paira sobre os governantes mundiais. Só vê a tensão, a guerra. As pessoas... Tem pessoas lá na Ucrânia, na Rússia, que tem caras que estão quebrando o próprio braço para poderem não ir lutar na guerra, porque é uma guerra inútil. Uma guerra de capricho. Eu não vou querer matar o meu semelhante ali, o meu vizinho. Para quê? Aí o cara quebra o próprio braço, porque o cara que tem alguma coisa, quebrou o braço, ele não pode ser convocado, porque lá os caras estão sendo obrigados a lutar na guerra. Então, eles estão quebrando o próprio braço para poder não ir. Então, é ou não é o anticristo mesmo? O demônio na Terra. Então, aprovações de leis anticristãs. Vários países aprovando aborto, aprovando isso. Mas, veja só, o espírito do anticristo paira sobre o mundo. E quanto a gente fica distraído, achando que vai vir alguma coisa ainda, ou o mundo vai acabar, ou isso vai acontecer, já está acontecendo. O mundo está se destruindo. Então, nós temos que rezar, nós temos que ficar atentos com isso. E preparados, nos preparar para as coisas, porque do nada as coisas acontecem. Não é uma data específica. Pode acontecer qualquer dia. Não estamos livres de uma quebra da economia, pois exatamente na sexta-feira mesmo, dia 23 de setembro, os negócios não estavam bem. Lá, o pessoal da Bolsa de Valores, o pessoal que mexe com o dinheiro. E existe, você pesquisar na internet, em sites de economia, há um risco real de uma recessão global. A quebra da economia. Porque está tudo descontrolado. Teve muita coisa no mundo nos últimos anos. e a verdadeira nova ordem. Eles trabalham com o medo, trabalham com falsas teorias, porque eles sabem de tudo isso aí, e não estão nem aí, eles querem que mesmo se difundem, que o povo fique com medo, que o povo com medo, eles são mais fáceis de controlar, com muitas mentiras na internet, e muita gente ganhando dinheiro com visualização, com like. Falando, olha, o mundo vai acabar nesse dia. Ou, algo vai acontecer. Tomem cuidado com isso. Vocês vão se desgastar, vão ficar preocupados, angustiados, vão até ficar doentes. Muitas pessoas ficam doentes. Aí, quando chega o dia, nada acontece. Aí, vai acontecer alguma coisa, um dia que você menos espera. Então, você tem que estar preparado. Como diz nosso Senhor, fique preparado. Sempre. Como se prepara? Prepare seu espírito, prepare sua alma, rezando, se confessando. Fique calmo, confie em Deus. Não importa o que aconteça. Se você estiver com Deus, você está bem. Você ficará bem. Ok? Tem como temos que confiar em Deus. Que nem o próprio Cristo nos fala na palavra. Veja só as florestas, as plantas, os animais. Eles não trabalham, não fazem esse tipo de coisa. Não se preocupam. Mas tem lá o alimento deles. Sempre tem. Eles estão lá. Deus nos protege. E nós também temos que confiar em Deus. Temos que confiar na providência divina. Então, eu vejo hoje em dia, muita gente difundindo coisas para dar medo. E quando eu vejo, eu já olho assim. E muitas pessoas acham, ah, vai acontecer agora. E não vai. Não vai. É um processo lento. É um processo que vai... Essa nova ordem é um processo que vai indo aos poucos. E, como menos se espera, já está instalada uma lei anticristã. Já está instalada uma ditadura e assim por diante. Como menos se espera. Enquanto as pessoas estão na ilusão, esperando aparecer um anticristo para dominar o mundo, eles já dominam o mundo. Há muito tempo. Então, é isso que eu quero dizer a vocês. Não é que eu estou desacreditando de profecia de Nossa Senhora. Não. É que as pessoas não entendem. Que a verdade é que o anticristo, o espírito anticristo, já está no mundo. Já domina o mundo. E tudo isso são distrações para te tirar... Para te preocupar, para te desestabilizar. Quando você vê vídeos que, ah, o mundo já está acabando. Vai acontecer algo no dia tal. Ou o anticristo já está aí. Te desestabiliza. Você já fica preocupado. Se desgasta. Já abandona tudo. Ah, vou abandonar meu emprego. Vou abandonar minha família. Eu vou embora. Vou fugir para as montanhas. Vou morar lá na floresta. Eu vou juntar alimento. É muito calmo. Não é assim. Não é assim. Jesus, quando voltar, será que nem um raio. Como diz a palavra. E outra coisa muito importante. Não vai aparecer nenhum Jesus aqui na Terra para governar nada. não vai ser presidente, não vai ser governador mundial. Não vai ter nada disso. Jesus vai aparecer como um raio, abrindo e fechado de olhos. Acabou. Aí você vai estar no céu, os outros vão estar no inferno. ou assim por diante. Tá? Não vai ter Jesus aqui, como ele veio há dois mil anos, governar o mundo, não. Tá bom? Não vai ter isso. Eu sempre lhe dizer. Tudo tem muita fantasia na internet. A realidade é que Jesus vai vir como um relâmpago. Que brilha do ocidente até o oriente. E vai arrastar tudo. Vai ser tudo no abrir e fechar de olhos. A palavra nos garante isso. Coisas rápidas. Vai ser muito rápido. No estalar de dedos, tudo vai acabar. Como a palavra diz que o sopro da boca de Deus vai destruir o anticristo. O império do anticristo. As coisas ruins. E a paz reinará. Então, essa é a realidade. Então, não caia em falácias sobre o fim dos tempos. Permaneça firme na sua fé. Não importa o que digam. Não importa o que aconteça. Amém? Então, isso que Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.